Oi galera voltando para mais um vídeo aqui para mostrar para vocês uma coisa legal vim aqui põe a goiaba aqui ó o goiaba linda goiaba olha o que que eu achei uma cochilada na verdade ela não tá cochilando não se está dando para vocês verem ó a gente não tá entendendo nada né aqui eu vou chegar mais perto a dona perereca tá vendo aí tá dando vocês verem aqui ó ela aí ó grandona na sua frente dona perereca descansando perereca do brejo em caçar goiaba e baixei perereca no brejo caçar goiaba e baixei perereca do brejo olha aí que legal ela tá dando uma cochilada aí ó ela tá camuflada ó é enorme né isso aqui se você jogar onde tem traíra meu filho e pega trairão aqui é perereca do brejo ó pererecão e dama de chaves pegar na perereca não porque é é que é pêro é que é nervosa para vocês verem perereca do brejo é enorme perereca e aí então a perereca quem nunca tinha visto uma perereca de perto tá mostrando a perereca do brejo Pra vocês de pertinho Valeu